As vitrines das lojas no centro da cidade mostram as variadas opções e os melhores preços. A procura esta semana começa a se intensificar. Para você não ter dificuldade de encontrar aquilo que deseja, não deixe para a última hora. Roupas e acessórios são sempre boas alternativas de presentes. O Dia dos Pais é comemorado no próximo domingo e hoje o Nativa 12 Horas vai dar dicas para você que está à procura de presentes. Vamos a uma loja de moda masculina com a ajuda da consultora Gabriele Carvalho. Bom, aqui nós temos um presente clássico que é o suéter. Aqui a opção é de gola V, mas também pode ser de gola redonda, não tem erro, todo pai ama. Pode ser usado com a camisa por baixo, pode ser usada com uma bolinha careca também, sem aparecer, ele sequinho. Tem com listras, tem liso, tem uma lã mescla, tem várias opções. Aqui um blazer de veludo cotelê, deixa qualquer pai elegante. Usado com a camisa xadrez ele fica mais despojado. Usado com uma camisa lisa ele se torna mais clássico. A jaqueta de lona também é uma ótima opção, acompanhada da camisa polo que também não tem erro. Vai bem em qualquer ocasião. Bom, aqui nós temos as malhas com zíper na gola, que ela não precisa ser acompanhada de nenhuma camisa. O zíper pode ser usado fechado até em cima ou abertinho. Tem essa opção lisa, tem essas opções mais modernas com toque de cor. E algum presente mais simples assim, qual seria uma boa opção? Uma opção barata, né, e sem erro são cuecas e meias, né. Sempre uma ótima opção, né, sempre o necessário. Um pai executivo que tem necessidade de trabalhar de terno e gravata, não erra eu escolher a gravata. Agora também uma tendência muito forte é o modelo slim, muito utilizado por jovens, que ele é uma gravata mais estreita. Carteira também é uma opção certeira. Tem a mais clássica de couro, tem também aquelas de sardo, de lona emborrachada, com elástico, pro pai mais jovem. Um sapato também é uma grande escolha, né, é um bom presente. Pode ser um sapato, pode ser um mocassinho, um sapatênis. Aí cabe o estilo de cada pai.